Olá estudante, aqui quem fala é Douglas Thibio, seja bem-vindo ao meu vídeo e hoje nós vamos continuar a nossa série, eu prometi para você durante 30 dias um vídeo todo dia e hoje está sendo o dia mais difícil para eu poder gravar, porque nós tivemos um problema essa semana nosso software, monografos, já havia funcionado durante dois anos sem nem dar nenhum problema só que chegou nessa madrugada de domingo, no domingo no final da noite o servidor caiu porque monografos virou uma febre no Brasil todo e toda muita gente acessando o servidor não aguentou, então eu passei praticamente só dormi 3 horas de domingo para segunda e realmente o dia hoje foi lotado de gente mandando e-mail, mandando e-mail por mais que a gente peça paciência, sei lá, as pessoas mandam e-mail várias vezes então isso aí desgasta muito, hoje o dia está sendo bem desgastante para mim mas eu estou aqui, vou gravar o vídeo que eu prometi então eu quero além disso fazer um convite para você quinta-feira agora, dia 2 do 6, às 23h30, eu vou fazer um hangout sobre o TCC eu vou falar de algumas ferramentas que eu uso, vou falar de algumas ferramentas que você pode usar algumas ferramentas maravilhosas para gerar referência, outras ferramentas para poder escrever enfim, tem várias ferramentas que você, se você não usa ainda, possivelmente você está deixando uma ferramenta muito boa aí para trás e acaba que você pode demorar mais ainda para fazer o seu TCC clica no primeiro link aí desse vídeo, que tem embaixo na descrição do vídeo então eu te faço sua inscrição e para poder participar do hangout agora vamos lá, o que eu prometi era TCC em uma semana é possível? não tem gente que pergunta se é possível? outras pessoas falam que TCC em uma semana não tem como fazer um TCC de qualidade em uma semana e tudo mais gente, olha só, dá sim para fazer o TCC em uma semana lógico que você seguir um, seguindo o método se você for fazer na unha, vamos botar assim realmente não tem como, é impossível agora se você seguir um método o método ele facilita, ele te dá a possibilidade de não se preocupar com o que realmente não interessa então o seu foco vai ser total no seu TCC, ao invés de se importar com tudo o que está ao redor então ainda para falar sobre a questão do tempo, que demora o TCC eu vou falar um pouco dos bloqueios que ocorrem, que eu já percebi eu vou falar só três, mas no meu ebook tem mais e também dos erros que mais que o erros dos que fracassam, ok? então vamos lá, o primeiro bloqueio que os alunos tem, que eu já percebi é querer que saia tudo perfeito de primeira então, ó, é preciso começar para ser bom então o que é uma solução aí? faz o que der e depois volta melhorando isso é muito importante você não estou falando para você ser desleixado é a única forma, porque só na frente que você vai ver o que você errou e você vai poder voltar e melhorar muita gente trava, porque quer que as coisas saiam perfeito de primeira e não vai sair perfeito então, às vezes a pessoa tem esse problema eu sei que é uma pessoa mais perfeccionista quer que todas as palavras se encaixem corretamente quer que seja o TCC melhor do mundo e às vezes não é assim você tem que ir jogando e jogando o que você acha que vai ser você trabalhando e lá no fim você vê o resultado e aí você fala, poxa, que poderia melhorar que poderia melhorar entendeu? então isso é um dos primeiros bloqueios é que tudo saia de primeira e aí as pessoas algumas pessoas mandam a ver para mim assim ah, eu não estou conseguindo e tal eu fiz de tudo aí eu falo assim ah, você fez de tudo durante quantos minutos? 10 minutos? quer dizer, 10 minutos? gente, não tem como entendeu? então você não fez de tudo você não testou tudo porque em 10 minutos não tem condições então quer dizer você não conseguiu fazer você só não conseguiu fazer nos primeiros 10 minutos então vamos para o próximo bloqueio o segundo bloqueio aí é procurar conteúdo sem um modelo então, se você pode medir algo você opa vou tirar o não aqui se você pode porque a frase certa é não, tá? mas eu mudei aqui se você pode medir algo você pode melhorar então assim, se você tem um modelo que você vai seguindo então o que você vai fazer? você só vai buscar o conteúdo que o modelo pede então ao invés de você ficar buscando todo o conteúdo do mundo todos os livros você vai perder tempo você simplesmente seguindo um dos modelos tanto do monográfico quanto do ebook ele fala assim ó, vai lá e busca um panorama sobre o tema então você vai lá no livro e busca um panorama sobre o tema entendeu? então você vai simplesmente seguir o modelo procurar conteúdo de forma inteligente apenas para o que precisa então isso aí é um bloqueio que as pessoas ficam procurando procurando conteúdo procurando conteúdo salvando o computador salvando o computador e no final não leva nada próximo esperar correções do orientador então solução seguir o modelo então, às vezes você quer fazer um trecho e mandar para o seu orientador corrigir fazer um trecho e mandar para o seu orientador corrigir não faça isso simplesmente siga o modelo já pronto que você por exemplo o nosso monográfico e também o ebook já tem isso para você você segue o modelo e sabe que está sendo certo basta você comparar com o modelo ah, está ficando igual tá, então então está bom, né? porque se não estiver ficando igual realmente aí realmente não está ficando bom entendeu? pronto você não tem que ficar dependendo do seu orientador agora vamos para os erros que as pessoas que fracassam cometem vamos lá bom a primeira coisa é preguiça de ler é às vezes eu recebo e-mails, né? e pessoas ah, que eu não consegui não sei o que e a orientação está ali bem na tela só que a pessoa não parou para ler nem parou para ver o vídeo enfim se você não para para ler com atenção se você não dispõe desse tempo porque você acha que está com pressa então você fala ah, meu Deus eu não tenho tempo para ler isso então eu tenho que fazer se você não parar para ver isso você vai demorar mais ainda você vai ficar com dúvida você vai ficar correndo atrás do conteúdo e não vai achar nada então é importante que você pare e leia as coisas com atenção pare e leia as instruções isso tanto vale para quem usa o meu material quanto para quem está procurando na internet desistir diante do primeiro problema gente fazer um TCC você vai ter diversos problemas desde configurar o Word configurar a norma salvar arquivo enfim escrever enfim você vai se deparar com muitos problemas então você tem que entender que você tem que superar cada problema e persistir vamos para o próximo achar que é burro eu vejo muito aluno me mandando e-mail falando ai meu Deus eu sou burro porque eu não consigo entender gente isso é normal isso é normal todo mundo que não fez uma coisa pela primeira vez e não está sendo orientado da forma correta vai passar pelo menos problema então tem um livro que chama Arte da Guerra de São Tzu que ele fala assim quando você quando a pessoa faz errada faz errado pela primeira vez a culpa é do orientador que é o mestre e quando o mestre passa a orientação correta e a pessoa que está sendo orientada erra ai sim é culpa dele então as vezes você não está sendo bem orientado o orientador está te orientando porém você não está conseguindo entender então o que acontece eu entendo que você não está sendo orientado de forma correta porque muita gente quando vem aqui no meu canal eles conseguem entender e conseguem progredir aquela mesma pessoa que se achava burro se comparar com os outros ah meu amigo já está lá na frente eu estou aqui atrás não se comparem com os outros e sim com o seu trabalho faça um plano de estudo e vai progredindo de acordo com o que você mediu e de acordo com o que você projetou não estipular metas diárias olha você tem que estipular metas diárias por exemplo eu vou escrever uma página ou um capítulo por dia então você tem que definir o que você vai fazer por dia porque se você não fizer isso você vai acumular e depois o TCC vira uma dor de cabeça é importante que você já pegue e fracione por dia o que você tem que fazer a pessoa tenta fazer sem usar um método então ela acha que sabe e vai fazendo do jeito que acha que tem que ser e aí você vai virar um TCC macarrônico cheio de coisa louca lá todo errado enfim aí o que vai acontecer? vai levar mais tempo deixa pra última hora e querem milagres então você aí empurra com a barriga porque você é aquela pessoa que não é consistente você é aquela pessoa que faz compensação como eu falei no vídeo da aula anterior então como você deixa pra compensar você é daquela pessoa que vai deixar pra última hora enfim tudo isso vai refletir na sua vida como um todo tá? não só no TCC você vai obter o fracasso aqui saltam os vídeos e querem resultados então muitos alunos até quem usa o meu material às vezes me pedem ajuda porque estão perdidos eles estão perdidos aí eu falo assim ó, volta lá no primeiro vídeo vai assistindo e vai fazendo se você tiver dúvida em algum vídeo eu vou te ajudar então só faz isso aí a pessoa faz e fala ah, consegui então o que é que eu presumo? que ela estava saltando o conteúdo então é importante que você se você tem um curso que vai te ajudar faça todas as aulas porque, por exemplo igual no meu curso tem gente que chega ali com o projeto já pronto e salta o módulo do projeto porém o módulo do projeto eu ensino você a buscar conteúdo a você citar dentro do Word a fazer referência aí ele salta aí lá na frente ele vê o que eu estou fazendo e ele não sabe ele não sabe como fazer então é importante que você mantenha todas as aulas seguidamente assista pra que você consiga fazer o tudo em uma semana eu vou mostrar aqui a medição que eu fiz eu fiz medições com os meus alunos com vários alunos e medir o tempo que eles demoravam e ainda aqui eu deixei bem dilatado mesmo pra que pra que você entenda que eu estou deixando bastante tempo então vamos lá aqui está uma tabelinha que eu fiz então por exemplo eu medi que todos os elementos do projeto se você usar o gerador de elementos você vai demorar aí uma hora entendeu? se você travar muito você pode extrapolar óbvio né mas em média em média os alunos conseguiram com uma hora tem gente que consegue com menos de 20 minutos enfim cada um é cada um referencial teórico do projeto então você usando o gerador de capítulos ou assistente de blocos no máximo né botar no máximo 3 horas você consegue fazer isso então dá um dia aí você já termina todo o seu projeto tem um dia a minha irmã por exemplo ela terminou assim mais ou menos com poucas horas no domingo ela foi fazendo no domingo ela pegou no final da tarde e no domingo quando foi depois do almoço no domingo e no final da tarde ela tinha terminado usando o meu material e eu não ajudei introdução do TCC aí você faz uma hora seguindo lá o assistente de blocos se você parar com os livros e seguir certinho uma hora isso aqui é a média dos meus alunos dos alunos que eu medi sem ajudar eles conclusão inclusive eles me passavam em torno era obrigatório três capítulos por semana eles tinham que me passar e eles deixavam para fazer no último dia porque achava pouco usando o monografo conclusão também uma hora a configuração do arquivo se você usar meu modelo uma hora contando alguns imprevistos porque isso aqui é coisa de 10 minutos menos de 10 minutos mas aqui eu botei uma hora metodologia você usando os assistentes dá 30 minutos ok um subtotal de mais um dia então aqui são dois dias agora vamos colocar oito capítulos de referencial que eu acho bem exagerado para um referencial você usando os geradores e o assistente quatro dias configuração dos elementos para a textória do TCC contando também previsto no Word mais um dia oito capítulos de pesquisa que eu também acho muito você usando as aulas do monografos usando o assistente usando o Google Forms dedicando quatro horas por dia então você consegue em quatro dias totalizando nove dá onze dias onze dias ficou no plural aqui então com onze dias porque eu coloquei oito e oito porque se você colocar um pouco menos capítulos que é o normal como eu fiz teste com oito eu estou colocando com oito daria aqui uma semana dá um pouco mais de um dia uma semana uma semana e alguns dias enfim a conclusão que eu tirei foi o resultado se você destinar quatro horas por dia no máximo em onze dias você faz o seu TCC contando a sua pesquisa se ela for qualitativa ou quantitativa você usando o Google Forms porque você tem como tabular rapidamente então lá no curso do monografos tem o vídeo ensinando como fazer então isso daqui foi o o vídeo de hoje eu vim mostrar para você que é possível sim fazer um TCC em uma semana e de qualidade tem muitos alunos que fizeram TCC em uma semana e tiraram notas altíssimas temos várias fotos dos prints dos alunos que postam no grupo para mostrar que realmente isso é uma verdade e que se a pessoa seguir e destinar quatro ou cinco horas por dia mas falar mais quatro horas por dia é muito tempo é se você chegar e se você pegar acordar aí uma hora mais cedo destinar uma hora você vai ter três horas apenas à noite quando você chega na faculdade você faz mais três horas e vai dormir óbvio você vai ter que sacrificar alguma coisa lógico você vai ter que sacrificar você vai ter que dormir um pouco de madrugada sim mas no final das contas você vai conseguir fazer seu TCC ok? então espero que esse vídeo possa abrir seus olhos para que você foque em destinar metas diárias para que você possa fazer seu TCC e não cair nesses erros e nesses bloqueios aí para que você deslanche no seu TCC ok? eu não sei qual é o próximo vídeo temos uma aluna que ela pediu para fazer busca por conteúdo o que é relevante em um livro ou não eu vou ver se vai dar tempo porque como eu te falei hoje o dia foi bem corrido nós tivemos diversos problemas eu não sei como vai ficar amanhã mas vou fazer de tudo para gravar então se você gostou do vídeo mesmo assim todo o meu esforço será que você pode destinar um minutinho para deixar seu comentário ou um simples obrigado eu já vou agradecer muito e vai me animar para fazer o vídeo de amanhã tá bom? então eu te vejo na próxima dica